Ciro, você já conseguiu localizar o servial? Não, dona Gilda, ele não está na casa dele, não está na fábrica, não está em lugar nenhum. E o ministro já confirmou a presença dele? Não, dona Gilda, eu liguei pra Brasília e o assessor dele me disse que o ministro está despachando no Palácio do Planalto. Meu Deus, mas ele precisa vir, não é, Ciro? Ele precisa vir. Você acha que os convidados todos virão, Ciro? Eu estou dizendo as pessoas importantes, não é porque os pés de chinelo a gente não faz questão. Eles virão sim, dona Gilda. O doutor Severo tem muito prestígio. Mas será que ele ainda tem? E onde é que ele se enfiou, meu Deus? Acho que não precisamos de formalidades, Jami. Nós estamos retirando a queixa. Nós não queremos processar o João Matos por causa do roubo da Viana. Eu sinto muito, doutor Severo, mas a queixa do roubo foi dada pelo doutor Hermínio. Mas eu mesma já falei com o meu avô pelo telefone, ele está em Goiás. Ele até riu desse assunto. Eu imagino. Mas é melhor arquivar a queixa. Eu me responsabilizo pelo meu avô. Jami, nós não queremos complicações. O Hermínio, ele entendeu que o João Matos fez isso numa hora difícil, em que ele perdeu a cabeça e estava sofrendo muitas pressões. Bom, você sabe essa história do Juca Pirana. Ah, você pode quebrar isso. É, o meu avô não quer mais se incomodar com isso. Eu vou precisar ouvir o doutor Hermínio. Bom, já que é assim, você vai ter que ligar para ele. Em Goiás, ele está nesse número aqui. Mas pode considerar essa queixa arquivada. Opa! Nossa, que gostoso. Cafézinho passado na hora, leite quente. Encontrei uma geleca com nome estrangeiro. Isso aí deve ser coisa boa. Você não vai tomar café comigo, não? Não, já tomei uma canequinha de café preto. Toma só um cafézinho preto de manhã. Passado. E eu? É estranho, né? Nós dois, juntos aqui, nós dormimos na mesma cama. Não, mas eu te respeitei. E eu te adoro. É, nós dois aqui, sem tu parecer marido e mulher, né? Mas é que a gente é marido e mulher. Toma. O Jô vai ter uma outra chance. Sabia. Sabia que você ia conseguir. Mas não foi fácil, Lauro, não foi fácil. Imagina. Agora ele vai ter que decolar o Boeing. Só uma vez? É, só uma vez. Agora eu espero que ele nem pense, que ele nem sonhe em fugir. Porque da próxima vez a organização vai botar alguém mais experiente pra acabar com ele. Aham. O Jô não vai fugir. Você. Eu tinha todas as razões do mundo pra me afastar de você e não consigo. E eu faço tudo o que eu não devia por você. Você bem que queria que o Jô se livrasse dessa. Ah, não importa o que eu queria ou o que eu deixo de querer, né, Lauro? Ah, eu tô com inveja, sei lá. Eu tô deprimida, tô mal. Oh, você foi ótima. Nada. Eu queria estar batalhando agora pela minha liberdade. Você me ajuda? Me ajudo. Te ajudo. Você não pode me ajudar, Lauro. Ninguém pode me ajudar. Eu tô presa na organização. Eu não. O João. João. O João, o Lauro, é um outro departamento. Eu tô presa pra sempre. Ninguém pode me ajudar.